Parte do Senado francês aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que encerra em 1º de agosto o regime de emergência sanitária pela covid-19. A França também elimina o uso do passaporte sanitário, que permitiu o acesso de pessoas vacinadas a bares, restaurantes ou cinemas, e que foi suspenso em março. A exceção permanece no caso de hospitais, centros de saúde e lares para idosos. O projeto mantém a exigência de um teste negativo de turistas maiores de 12 anos, partido de um país onde uma variante perigosa tenha sido detectada. Diferente do apresentado pelo governo aos legisladores, o texto põe, enfim, a possibilidade de se recorrer a medidas como confinamento, toque de recolher ou uso obrigatório de máscaras para conter a pandemia. As pessoas que quiserem viajar para os territórios ultramarinos franceses também poderão ser obrigadas a apresentar um teste negativo em caso de risco de saturação dos hospitais. Os senadores, assim como os deputados no dia anterior, também aprovaram manter o registro de testes negativos até 30 de junho de 2023 e o sistema de monitoramento de infectados até 31 de janeiro próximo.